Olha só que espaço bacana você tem agora aqui na Balau, com os lançamentos da CINCOL 2024, vem conferir, são portas de qualidade e muita variedade para você. Separamos o modelo Itaúba, que vai completo a porta, mais o batente, vai também a guarnição, a dobradiça, a fechadura, completinho, montado, é só chegar e instalar. E as medidas de 60 a 80 centímetros e também os batentes de 14 a 16,5. Vem correndo conferir que o preço tá imperdível, quatro vezes de 300 reais para você na Balau, o braço forte para a sua obra.